Olá pessoal, nós estamos aqui no sítio do Sandro, aqui na BRMC3, em frente a MA3, tá? Nós já estivemos aqui em outra ocasião fazendo uma filmagem desse milho, onde foi aplicado o Ferti Peixe e a gente está voltando aqui agora com 20 dias de aplicação, tá certo? E a gente quer mostrar para vocês a qualidade do milho em que foi aplicado o Ferti Peixe O Alexandre vai mostrar para vocês aqui, olha a regularidade do milho, do tamanho do milho, tá? Vocês podem ver aí no âmbito geral, a regularidade, olha a largura da folha do milho, olha a cor do milho e vocês podem ver que não é um ou outro, são todos os pés iguais, um verde muito escuro, tá certo? Pode ver aí a lavoura toda, tá certo? Muito lindo o milharal dele e um detalhe que eu quero mostrar para vocês é esse aqui pessoal O milho com Ferti Peixe, olha a grossura do pé do milho, olha a estrutura desse pé de milho E não é um ou outro, são todos, olha, são todos Dá uma olhada nesse aqui Esse aqui é um resultado de Ferti Peixe no milho Aplicação de Ferti Peixe no milho Música 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 Música